Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, eu tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e dessa vez eu quero trazer alguns segredinhos, olha só, 16 segredos, 16 coisas que ficaram meio que ocultas a Supercell trouxe como mudanças nessa última atualização, mas não foi falado ali naquele patch note ou seja, a Supercell não trouxe como informação oficial, apenas foi mudado dentro do jogo e é isso aí, quem descobriu, descobriu, quem não descobriu, assiste o vídeo e dá uma olhada pra saber se você já tinha visto isso ou não, beleza? Mas antes da gente começar isso aqui, eu quero pedir aquele apoio, aquela moral da loja do Brawl utilizando o código Vinho, que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale e Boombit e quando você faz isso, você ajuda demais o canal, outra coisa que ajuda demais o canal é você se inscrever, ativar o sininho, deixar um like no vídeo, deixar um comentário e também lá no canal de lives, na Twitch e no canal secundário, que são os primeiros links aqui na descrição, beleza? Então foi o seguinte, bora parar de papo e vamos ver aqui esses 16 segredos da última atualização, beleza? O primeiro deles não é bem um segredo, até porque vocês têm me mandado muito isso nas redes sociais Vinho, olha o celular da Ems, tem algo diferente, antes era o pouco, agora deve ser o novo Brawler Eu falei, poxa, deixa eu olhar, e eu olhei assim, eu falei, logo de cara, eu tive a mesma impressão que vocês não quero um novo Brawler, mas que era uma imagem diferente, mas não rapaziada essa imagem que aparece no celular da Ems, continua sendo o pouco, só que agora está deitado se vocês observarem aqui, olhando fixamente, você vai perceber que é o pouco, só que deitado não é mais o pouco, como se fosse um retrato, né? Então ele está meio que deitado, deitar o retrato do pouco no celular da Ems Só isso, só para dar aquela confundida, mas ainda continua sendo o pouco, beleza? O tutorial do Brawl Stars agora é o Star Park Pouquíssimas pessoas devem ter visto isso aqui, né? Até porque você tem que começar novamente o game Então agora nós temos aqui o tema Star Park no tutorial E além disso, nós temos também o Supercell ID no tutorial E isso aqui é um negócio muito bacana, porque às vezes você troca de aparelho Ou formata o seu aparelho, aí você tem que ir lá, fazer todo o tutorial E chegar lá no começo do game, para aí sim colocar o seu Supercell ID E recarregar a sua conta Agora não vai ter mais isso Diretamente na tela de tutorial você já tem ali o Supercell ID Que não vai te dar todo esse trabalho, beleza? Outra coisa legal é uma mudança na animação da Jessie Olha, a Jessie ficou muito bonitinha Os olhos até brilham Olha só que negócio legal Não é em todas as skins da Jessie Mas dá para você perceber que os olhos dela até brilham em alguma das skins Outra coisa que foi modificada foi a animação de derrota dela Todas as skins dão uma choradinha Cara, mó dó, mó dó Olha isso aqui Todas as skins da Jessie Elas dão essa choradinha Umas um pouquinho mais E outras nem tanto assim Porque ela tem uma skin que é meio bravinha Essa skin ela não dá uma chorada Igual na skin padrão Mas sim, dá ali Desce uma lagriminha assim, bem escondida Ficou bem legal isso aqui Isso aqui eu já falei para vocês no vídeo onde eu mostrei as skins Só que é um negócio muito legal, cara O Papelito, ele faz tipo Messi e Cristiano Ronaldo Quando tira a camisa e mostra o número O Papelito faz a mesma coisa, mano Brabo demais Papelito tira o seu rostinho ali Quer dizer, nem tira o seu rostinho Ele está com o seu rostinho levantado E depois cola no seu corpo O rostinho ficou muito legal, cara Ficou brabo demais isso aqui, hein, mano O Brock também teve uma pequena mudança Se você pegar o lança-missil dele Ele tinha um buraco Era só um buraco Um buraco ali Que, enfim Fala, poxa, por que tem um buraco aqui A Supercell foi lá e modificou Colocou tipo uma telinha, né Ficou um negócio mais bonitinho, cara Ficou mais visualmente bonito Mas ele tinha apenas um buraco E agora tem uma tela Tranquilo? Outro Brawler que mudou Foi a Piper Lembram da animação da Piper Que ela aparece colocando luvas? Hum, naquela animação Eu já tinha dito pra vocês Que provavelmente Ela sofreria um remodel Nesse ponto Exatamente Quem sabe até Nos seus projéteis Os projéteis Eu não vi mudança Mas ela ganhou uma luva Vocês podem perceber agora Que ela tem uma luva Assim como ela teve Na animação, beleza? O Rico também teve uma pequena mudança Se você pegar a skin do Rico principal O Rico padrão E virá-lo de costas Você vai perceber que ele tem um X nas suas costas E esse X tem se tornado padrão Em todos os personagens que são robôs no jogo Ele não tinha esse X nas costas E depois da atualização Esse X apareceu também Uma mudança aí que ficou meio oculta no game, beleza? Uma outra coisa que chegou no game É um novo mapa de caça-estrela Sabe o estilo de mapa troll? Como é o Caverna Convulsiva Ao contrário É, meus amigos Nós temos um mapa no caça-estrelas Que é o Paraíso Púrpura E esse mapa foi criado pelo próprio Frank da Supercell Olha só É um mapa pra você tirar X1 Tem apenas ali aqueles empurrões, né? Dois empurrões, um de cada lado Tem a estrela no meio É pra você ficar tirando X1 ali Ou X2, enfim Ficar jogando com seus amigos O mapa não tem absolutamente nada Só que esse mapa não vai entrar na rotação normal Pode ser que aconteça algum evento E esse mapa apareça Assim como Caverna Convulsiva Ao contrário, cara Então, esse mapa não vai aparecer na rotação normal Pode ser que em algum evento especial Eles coloquem esse mapa pra rodar Mas é mais pra vocês aí Brincarem com seus amigos no Amistoso Beleza? Por falar em Amistoso Você já tentou entrar no mapa de combate sozinho? Ou seja Desabilitando todos os bots? É, acontece um negócio bem engraçado, cara Quando você entra numa partida de combate sozinho Desabilitando todos os bots O jogo já te tem como campeão E você nem consegue ver o mapa, cara Não sei se isso é um bug Ou se realmente a Supercell Não tem esse interesse de deixar Apenas um jogador pra vislumbrar as coisas do mapa Então, quando você entrar numa partida de combate sozinho Vai aparecer ali aquela tela de vitória E aí acabou Você não vai chegar nem a ver o mapa, beleza? Uma outra coisa bem legal Que ficou um pouquinho escondida Foi o seguinte Naquela tela de jogar novamente Não sei se vocês perceberam Que agora não tem mais xizinho E não tem mais aquele certinho Aquele visto para jogar novamente Agora são duas carinhas Uma carinha dando um joinha Quer dizer, vou jogar de novo E outra com uma carinha mais feinha Dizendo tipo Não vou jogar com você, sabe? Parecendo um xizinho assim Ficou bem legal, cara Foi uma mudança bem pequenininha Algumas pessoas já devem ter percebido Mas é um negócio bem interessante Outro brawler que teve uma pequena mudança Foi o Barley Só que não na skin padrão Se você observar na garrafa do Barley Olha só A garrafa tem uma folha da Maple E agora tem a carinha do Star Park Isso não tinha A Supercell foi lá e incluiu isso na skin Ficou bem legal também Se vocês perceberem no ambiente do Star Park Vocês vão ver que tem um local Onde tem um monte de coisas De todos os brawlers Tá um monte de coisa Uma em cima da outra E aquilo tudo são as coisas Que a nova brawler A Colet Junta dos brawlers Ou seja Que ela coleciona Só que se vocês perceberem Tem um celular Tocando É o celular da EMS Que fica tocando Fica emitindo um sinal Como se estivesse recebendo Alguma mensagem E aí? Será que tem algum segredo Nesse celular da EMS? Vamos esperar aí o tempo passar E ver se alguém consegue Descobrir alguma coisa Se tiver eu trago aqui pra vocês Num outro vídeo Beleza? Uma das coisas mais interessantes Da temporada atual do Brawl Pass Foi a mudança no 8-bit Que fez com que a gente conseguisse Entrar naqueles minigames Que você tinha que ir lá E clicar na tela do 8-bit A Supercell retirou isso Se você olhar o personagem agora Você vai perceber que o 8-bit Voltou ao normal Então você pode clicar Quantas vezes você quiser Na telinha do 8-bit Que você não será direcionado Para os minigames Beleza? E por falar em bits Por falar em minigames A gente vai falar um pouco Da Retronane Uma das coisas que eu falei Para vocês quando eu trouxe Ela aqui no canal Foi que O Pip Ele se mantinha Igual o Pip Da skin padrão A Supercell foi lá E ajustou isso Agora o Pip Ele tem ali As mesmas cores Da skin Retronane Então eles fizeram Essa remodelação No Pip Da skin Retronane Deixando ele obviamente Com a skin em questão Cara, ficou legal Ficou bem legal isso aqui Agora tem uma mudança Bem bacana com relação A comunicação Na hora que você está ali Com seus amigos Montando um time As vezes aparece a informação Escolhendo o Brawler Para o cara que está jogando com você Saber que você está escolhendo o Brawler Isso aí já é antigo no jogo Só que agora tem uma nova informação Falando que você está procurando missões As vezes você não quer um Brawler específico As vezes você quer apenas uma missão Então aparece essa informação Para o cara que está jogando com você Para ele perceber que você está procurando um Brawler Que você tem missões pendentes Para fazer E isso aqui ficou bem legal também Beleza? É isso rapaziada Trouxe para vocês aqui 16 coisas secretinhas Escondidinhas Na nova atualização Pode ser que vocês tenham encontrado Mais coisas Se você encontrou Deixa aqui nos comentários Que é sempre muito importante A participação de vocês Beleza? É isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abraço E é isso aí Fui! E aí E aí E aí E aí E aí